O lugar certo, o melhor pra você comprar o seu Ford é Grupo na Vesa. Tô aqui na loja de Guarulhos e eles estão atendendo online. Então anote aí já o telefone 4961-2562 pra você ligar aqui no fixo ou no WhatsApp. 94611-6974, atendendo online pra você comprar. E lembrando que eu adoro falar isso, é quem mais vende Ford Ranger no Brasil. É Grupo na Vesa, comprovado. Com certeza disso, é um campeão em vendas de Ford Ranger. Por quê? Porque tem preço e condição de pagamento. Bom, já vai namorando ela. Condição de pagamento, entrada 10% parcelada no seu cartão de crédito. Tanto no novo como no seminovo. E aí fica fácil, tem uma super valorização nesse modelo aí, né? Ranger Limit, traga seu seminovo com uma valorização de 10 mil reais no seu Ford. E tem valorização também no território se quiser comprar, hein? Com certeza, Adilson. Território e céu, com valorização de 12 mil reais. No seu seminovo, vale muito a pena. Agora um carro que é essa unidade que você tá vendo aí. Olha, mais uma vez, manda o WhatsApp no 9461-6974, eles mandam foto, vídeo do carro. Essa unidade tem apenas 400 quilômetros já emplacada, é um grande negócio. EcoSport SE 1.5 automática 2021 por 80 mil e 900 reais. Com apenas 400 quilômetros já emplacada, você tem uma super ecomia no bolso. Olha só essa daí, ó, linha, linda esse carro. Já é versão 2022 dessa unidade. Linha 2022, só aqui na Ford Navesa. Você vai aí receber foto, vídeo desse carro já em 2022. E também da OED, também impressionante esse carro, é maravilhoso por dentro. Não conhece? Manda uma mensagem no WhatsApp aqui, no 9461-6974, que você mostra um carro inteirinho. Tem Ford cá numa super promoção também. E vamos falar de preço de Ranger, que é a melhor do Brasil. Ranger XLS 2.2 automática a diesel 4x2 por apenas 156 mil reais. Então anote mais uma vez o telefone, é o 4961-2562, o WhatsApp é o 94611-6974. Grupo Navesa é o melhor para te comprar um Ford. Com certeza. Aproveite.